Dá pra lançar o Liofis Liofis? Eu não sei, Liofis não tá muito bom não, mano Dá pra tentar Viesse do Jinzau Se tiver dá pra... Viesse do Jinzau Deixa eu ver Que que é isso? O Lio Jinzau Jinzau Ah, é Jinzau Agora que eu vi, porra Que que é isso? Que que é isso, porra? Que que é isso, velho? What the fuck? Isso é um bug? Cara, que é isso? O cara mandou no Joy ainda, arrombado 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 O cara mandou no Joy ainda, arrombado